E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre o planejamento de insumos pra Black Friday. Por que que isso é importante, né? Todo mundo só pensa em venda, 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 venda e eu já vi operações parar por falta de... Fica comigo aí nos próximos minutos que a gente vai falar sobre isso. Bom, continuando aqui, né, antes disso, deixe seu comentário aqui se já aconteceu isso com você ou não, dá o seu like no final e marca aquele seu amigo que precisa ouvir isso que eu tô falando, tá certo? Mas sim, planejar a Black Friday é também planejar o objetivo, planejar o produto que você vai vender, planejar a sua expectativa de venda. E junto com a expectativa de venda, eu tenho a necessidade de insumos. Os meus produtos têm que ser embalados, os meus produtos têm que ser acomodados, os produtos têm que ser vedados, os meus produtos precisam ser enviados. Então, de acordo com a sua expectativa de venda, é interessante que você faça o planejamento antecipado de insumo, pra que você não tenha o produto em estoque, mas, tipo assim, você tem o produto em estoque e não tem a caixa pra mandar aquele produto. E aí não adiantou nada você se programar, acertar a compra com o seu fornecedor, tá tudo lindo, maravilhoso, mas na hora de botar na caixa você não tem a caixa. Na hora de passar a fita você não tem a fita. Algumas coisas você consegue solucionar mais fácil, né? Acabou a etiqueta, imprime no A4 e vai, perde produtividade. Ah, vai lá, acabou a fita, corre em qualquer lugar e compra, mas às vezes a caixa de papelão não vai ser uma solução barata e fácil de você encontrar, por exemplo, se você deixar acabar. Se o seu produto é um produto frágil, você tem uma necessidade extrema de colocar bolha e etc. Se isso só acabar, pode ser que você não ache tão fácil. Lembrando que também o seu fornecedor vai estar sob uma demanda altíssima de fornecimento. Então eu preciso me planejar e às vezes negociar o prazo, que aí se ficar um pouco de embalagem você já sabe mais ou menos quanto que você consome mês a mês, você sabe como eliminar aquilo e quanto tempo você precisa pra eliminar sem impactar o seu fluxo de caixa, tá? Sem ter uma necessidade maior de capital de giro, certo? Mas sim, planeje o insumo. Cada produto vendido é uma caixa mais utilizada. Você já tinha parado pra pensar nisso? Não é só vender, a gente tem que embalar e enviar, tá certo? Então evite que a sua operação pare e faça o planejamento de insumos necessários pra aqueles produtos saírem, tá? De forma fácil e simples você consegue fazer isso. Quando a gente estiver fazendo a planilha de produto, vai ter uma planilha, você pode abrir uma coluna lá de necessidade de caixa, por exemplo, e aí você já coloca qual que é a expectativa de venda daquele produto, tá? Eu tenho a expectativa de vender 100 unidades desse produto, então eu sei que eu vou precisar de 100 caixas, se ele vai na caixa. Ah, se eu tenho a necessidade de fita, eu vou precisar de X fitas. Se eu tenho a necessidade de etiqueta, eu vou precisar pra 100 vendas e 100 etiquetas. Então você começa a pelo menos se planejar pra não deixar faltar os insumos básicos necessários pra sua Black Friday 2019. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho